Vá contigo, positive rate, get up. Ixi, deu uma pane aqui. Tivemos um bird strike, provavelmente, perdemos o motor. Então agora eu tenho que estabilizar ele. Isso, aplica o pedalzinho direito e nivela a asa. Nivela a asa. Aí ó, tá voando, tá checado. Qual o caminho que uma pessoa precisa percorrer para se tornar piloto de um avião de linha aérea como esse daqui? Esse é o Marcos Magalhães. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. O Marcos é piloto de Airbus A330, primeiro oficial. Marcos, como é que você começou na Azul? A minha carreira na Azul começou em 2018. Eu entrei com 300 horas na empresa e aí eu tinha os mínimos para entrar no Pilates. E você ficou quanto tempo voando no Pilates? Eu fiquei 5 anos. Você se formou com 150 horas, por volta de 150 horas? Sim. Então você teve mais 150 horas de voo até completar essas 300. O que que você fez nessas 150 horas? Um instrutor de voo, lá em Belo Horizonte. Quando eu completei as 300 horas, tinha um processo seletivo aberto na Azul. E aí eu fiz a inscrição e deu tudo certo. O Rubens é diretor de operações aqui da Azul. Hoje a gente está na Unia Azul, que é onde a gente treina todos os pilotos, agentes de aeroportos. Basicamente é a nossa casa, onde a gente introduz a nossa cultura. O nosso programa de treinamento prevê que a cada 6 meses o nosso piloto venha para um treinamento, um recorrente. E os iniciais. A Azul é uma empresa que tem vários caminhos para você iniciar a sua carreira de aviador. Hoje, o primeiro oficial, ele entra na Azul Conecta com 150 horas, PC, através de um processo seletivo. Mais ou menos ali com 3 anos, ele pode escolher fazer a transição para Azul Linhas Aéreas. E aí ele vem aqui para a gente e a gente já faz todo o processo inicial aqui, que vai mais ou menos dar umas 500 horas de voo. É outro caminho que a gente também possui, que são as 500 horas. Ou seja, o cara que já tem uma certa experiência fora da Azul em outra empresa, já pode entrar direto na Azul Linhas Aéreas. Tudo começa no piloto privado, só que com 40 horas de voo, que é o mínimo exigido para você tirar a licença de piloto privado, você não pode trabalhar na aviação ainda. Exatamente. Então, você tem que fazer mais 110 horas para completar, no mínimo, 150 horas de voo para tirar a sua licença de piloto comercial. Então, com o seu mínimo de licença de piloto comercial, você pode se candidatar a ser um piloto da Azul Conecta. E esse é um ponto importante que eu acho que é um diferencial da Azul. Se ele entra na Conecta, com 150 horas, vira comandante dentro da Conecta, quando ele vem para cá, a gente oferta o maior equipamento disponível. Eu tenho turma de ATR, turma de Embraer e turma do 320. Aham. Esse aviador vem com 320. Dentro da Azul, então, o cara que já começou a fazer o seu treinamento... Ele vai ficar mais ou menos uns três meses aqui com a gente na UniAzul. Ele tem toda uma base teórica em sala de aula. Passando por esse processo de sala de aula com provas, a parte técnica do avião, conhecimento técnico do avião, ele começa simulador. Marcos, como é que foi essa transição saindo do Pilatos direto para a 320? Quando você entra em uma companhia aérea, você entra na lista de sonoridade. Então, através dessa lista de sonoridade é que você vai se movimentando na frota da empresa, fazendo o seu plano de carreira mesmo, até a sua elevação a comandante. Quando você entra na Azul, após o processo seletivo, é definido a aeronave, dependendo da disponibilidade do momento, para qual equipamento eles estão contratando. Eu estava no 320 e escolhi a movimentação para 330. Através da lista de sonoridade, chegou a minha vez. Mas do Pilatos direto para o 20, aí foi uma questão de necessidade da empresa. Necessidade da empresa, é. E para você, como é que foi essa mudança de voar um monomotor turbo-hélice como o Pilatos, para um avião como esse, um A320? Olha, a transição aqui na empresa foi tranquila, porque já no Pilatos, a gente já segue um padrão de treinamento das linhas aéreas. Temos toda a padronização também de voo, de linha aérea. O Marcos, que é primeiro oficial, ele tem essas funções técnicas dentro do avião, mas quando a gente está falando também do comandante do avião, o conhecimento técnico do primeiro oficial e do comandante é o mesmo. O comandante, ele é a autoridade máxima do voo, né? Então, aí ele tem algumas responsabilidades extras, né? Na parte de delegação de tarefas, né? Divisão do voo, do descanso. Bom, você saiu aqui do Airbus A320 e foi voar o A330. Você está há quanto tempo no A330 já? Há seis meses. Treinamento no simulador de voo, né, Rubens? Essa é uma etapa que você falou? Aqui, mais ou menos, umas 20 sessões de simulador, que podem durar em um mês e meio, um mês e um pouquinho. Começa de manobras super básicas e aí vai evoluindo conforme o desenvolvimento do aluno. E até para o cara chegar aqui, ainda tem sessões teóricas, né? Que ele vai aprender as posições de tudo no mock-up. A gente recebe o aluno aqui no simulador, faz todo o desenvolvimento técnico dele e aí ele vai para a rota para continuar o seu desenvolvimento técnico. Aí, na vida real. Na vida real, né? Com passageiro a bordo, mas sempre com o instrutor. Aí, após o cheque dele em rota, que ele vai voar com outro comandante, né? Sendo ele um primeiro oficial. Aí, mais ou menos, seis anos, sete anos, ele vira comandante aqui com a gente. Aí, ele vai sentar na esquerda e vai tomar conta dessa máquina. Devagarinho, pode ir aplicando potência. O simulador é full motion, então já sente o movimento. V1, rotate. Pode rodar devagarinho. Aí, tá voando. Tá contigo. Ixi, deu uma pane aqui. Falha do motor esquerdo. Muito bem. Você vê que mesmo com a falha no motor, dá tempo da gente preparar mesmo na decolagem. O avião, ele tem capacidade de continuar a decolagem com o Bird Strike. Outra dúvida que as pessoas que não vivem o nosso mundo tem, o avião voa monomotor? Tá aqui a prova. Você tá voando monomotor. Aí, o nosso instrutor, muito exigente, ele acabou de nos dar fogo no motor. Eu vou só, e aqui a gente gira o punho e ele vai combater automaticamente também, ó. Mas você vê a importância de ter os dois pilotos, porque enquanto eu tô concentrado na operação do voo, você tá fazendo o que precisa, né, pra gente sanar essa falha aqui. E agora a gente declara a emergência e volta, né? Exatamente. Mayday, mayday, mayday e pede retorno pro galeão. Nós vamos pra ele, certo? Não, nós vamos pousar aqui no Santos Dumont. Você quer que eu pause o monomotor com esse avião no Santos Dumont? Então, tá bom. Não tá piloto automático ligado, nada, tá tudo na minha mão nesse momento. Você vai controlando a velocidade aí, né? Vou, vou controlar aqui. Vou ingressar na final, sempre calçado com o pé direito aqui pra compensar a falta de motor. Aí, ó, pode ir pra pouso que tá lindo. 50, 40, 30, 20, 10. Nossa! Depois que ele passa por esse treinamento no simulador, ele chega muito pronto. Ele chega na rota com muito conhecimento, muito preparado pra dar continuidade ao término da sua instrução em rota, que realmente é muito tranquilo. Não vai acontecer nada disso. Nada! Por mais real que esse simulador seja, esse é o simulador mais profissional que existe no mercado, porque tem o simulador parado, que não mexe, que é uma etapa do treinamento, né? Então, esse simulador full motion é o mais alto nível que tem até um avião real. Muito legal, Rubens! E claro que aqui vocês treinam de tudo, né? Panes elétricas, hidráulicas, todos os sistemas são testados e aí o aviador utiliza esse manual que vai lidar com todas as panes. Pra você entender como funciona esse simulador e o nível de complexidade, já tem um vídeo aqui no Aeroportrás da Aviação que a gente gravou aqui na Uniazul mesmo, mostrando que está por trás desse simulador. Qual que é o caminho pra se tornar comandante? O próximo passo agora seria a minha elevação a comando, né? E como eu disse, a empresa deixa você escolher o seu caminho aqui dentro. Então, hoje eu posso ser elevado no 20, no Embraer ou no ATR. Tá, então você não vai se tornar de cara comandante do A330. Não, não. E aí depois que você se torna comandante de um A320 ou de um Embraer, depois tem a última etapa que é você se tornar um comandante de avião grande, wide body. Sim. Marcos. Até logo. Muito obrigado. Agradeço. E eu acho que muita gente quer saber quanto tempo demora pra pessoa chegar como um comandante de A330 na Azul. Eu vou me usar como referência, tá? Eu, dentro da Azul, eu vim de outra empresa, na fusão Trip Azul, eu tenho 18 anos de empresa. Então, agora eu tô indo a comandante de A330, depois de 18 anos. Demora um pouco, mas é muito gratificante. Bom, é isso, né, essa sequência pra trabalhar aí como um profissional dentro da aviação, dentro de uma companhia aérea como a Azul. Então, pessoal, obrigado de novo por essa oportunidade de mostrar um pouco da nossa empresa, mostrar os nossos caminhos, tá? E a gente deixa a nossa casa aberta pra vocês e, principalmente, pra você que está aí. Se tiver mais curiosidade, qualquer coisa, a gente vai sempre estar em contato com vocês pelas nossas mídias sociais. Rubens, muito obrigado, valeu demais. E o início de tudo, tudo mesmo, curso teórico de piloto privado na Escola Aeroportrás Aviação. Porque, na Escola Aeroportrás Aviação, a gente mostra o que nós mostramos aqui dentro do simulador, coisas desse tipo, de uma forma muito mais aprofundada. E você vai ficar muito mais preparado pra passar numa seleção da Azul e vir, quem sabe, um dia trabalhar aqui com eles. Então, tem que começar pelo curso teórico de piloto privado, é a base de tudo. Espero que nesse vídeo tenha ficado claro qual que é o caminho de você que tem o sonho de entrar na aviação. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da Azul Linhas Aéreas pela parceria já de longa data, a gente já gravou muito aqui. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilha e te convido também a conhecer a loja Aeroportrás Aviação clicando no link que está aqui na descrição ou escaneando o QR Code pra adquirir as camisetas como essa que eu estou usando agora e as outras que eu usei também ao longo desse vídeo. É isso aí, valeu e até o próximo. Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti